Olá! Boa tarde! Vamos iniciar mais uma live, mais uma meditação tântrica. Boa tarde! Boa tarde! O pessoal tá chegando. Deixa eu pegar uma água aqui. Oi, Fábio! Gratidão! Drica! Boa tarde! Nossa, tá calor aqui hoje. Olá! Boa tarde! Karina! Marcelo! Marcelo, gratidão pela sua contribuição lá no grupo. Fábio, gratidão pela sua contribuição. Que bacana! Pessoal chegando. Margarida, acho que... Vou abrir aqui, tô com calor. Muito bem, muito bem. Então, vou experimentar hoje de novo fazer nossa live compartilhada com o YouTube, Instagram e YouTube. Tá, viu? Tá, meu amor? Você tá no YouTube e no Instagram. Laura, boa tarde! Aliás, já é boa noite, né? E bora começar a live? Então, pra quem não sabe o que está acontecendo, hoje eu vou demonstrar mais uma meditação. Então, estou com uma meditação por dia nessa quarentena e hoje eu vou demonstrar a meditação no Dimensions do Oxo. Kel, boa tarde! Bem-vinda! Então, vou demonstrar a meditação do Oxo. E pra quem não conhece, Laura Samagra, eu sou Catarina, só que está com a foto da minha prima Laura. Ah, então é Catarina! Ah, Catarina que tá no grupo, né? Bacana! Seja bem-vinda! Muito bem! Então... Ah, entendi! Não sabe mudar o perfil, né? Então, pra quem não sabe o que são meditações ativas, né? Que são essas meditações do Oxo. Irã, boa tarde! Essas meditações do Oxo, que são meditações bem diferentes dessas meditações que a gente fica em silêncio, observando a respiração, observando os pensamentos, pra entrar nesse estado meditativo. Antônio, boa tarde! As meditações do Oxo são meditações ativas, que normalmente a gente vai trabalhar sempre, né? A gente vai trabalhar com ou movimento, ou respiração, ou som, ou um combinado desse trio. E, através desse estado de movimento, som e respiração, a gente entra no estado meditativo, onde a gente silencia a mente. José Cláudia! Boa noite! Maurício Gouveia! Olá, Samagra! Boa noite! Eu fui no seu Instagram e nada. Tá no Instagram também, viu, Maurício? Estamos aqui no Instagram e YouTube paralelo. Pra quem gosta de Instagram, estamos no Instagram. Pra quem gosta de YouTube... Ó, tá vendo que o pessoal do Instagram hoje saiu ganhando? Que aqui acabou de aparecer pra mim que a minha conexão do YouTube tá instável. Espero que esteja aí ainda. Marcelo, vim pra cá. No Instagram, está atrasado. Ah, entendi. Eliane, boa noite! E Ademir, boa noite! Gratidão! Então, é o seguinte, pra quem tá chegando agora, que não acompanhou, né, eu tô realizando uma meditação por dia. São 14 dias de meditação. Faltam seis meditações, né, já foram oito. E essas meditações são meditações ativas, que vão ativar a energia Kundalini. Kundalini. O que é energia Kundalini? Energia sexual. E pra quem acha que a energia sexual é só pra fazer sexo, se enganou. Porque a energia sexual é a energia mais poderosa que existe dentro da gente. E é uma energia que pode gerar uma vida. E se ela pode gerar uma vida, imagina o que ela não pode gerar. Ela pode realizar qualquer coisa. Antônio, boa noite! Guilherme. Cadê? Irmã? Não. Prima? Eu não entendi. Não entendi, Guilherme. O Guilherme tinha escrito alguma coisa de prima em cima? A Kel falou que tá travando. Deu uma travada, Kel. Apareceu pra mim aqui que a conexão do YouTube tava instável. Vamos esperar. Aqui, parece que vai começar a chover. Tá bem quente, tá bem abafado, tá aquele cheirinho de chuva. Então, se começar a chover, aqui, quem tá no Instagram, boa noite, Julia. Quem tá no Instagram, tá com a internet aqui do celular. Quem tá aqui, tá na internet do Wi-Fi, que se chover, vai oscilar bastante. Vamos torcer. Vou tentar ser rápida aqui na demonstração da meditação pra não cair, tá? Ah, o Guilherme escreveu a mensagem pra Catarina. Ricardo Leite, boa noite! O Guilherme falou, gente, vai travar em todo lugar, porque com a quarentena tá todo mundo na internet, né? Antônio, boa noite. Então, continuando, então. A energia Kundalini é uma energia que gera uma vida e é uma energia que você pode colocar em qualquer área da sua vida. Você não precisa usar essa energia apenas para o sexo, mas você pode direcionar a sua energia pra sua realização, pro seu empoderamento. Então, nessas meditações, a gente se conecta com a nossa energia, tá? Então, uma coisa que eu gosto de falar sempre antes de iniciar a meditação é que você coloque uma intenção pra essa meditação. Antes de iniciar a meditação, silencia, mentaliza a sua intenção. Qual que é a sua intenção? Coloca uma intenção. E essa intenção pode ser qualquer coisa. Daniela, boa noite. Essa intenção pode ser qualquer coisa. Maurício falou, tá? Nos dois lugares. Maurício e Fábio. Jorge, boa noite. Então, essa intenção você pode direcionar pra qualquer área da sua vida, tá? Pode colocar a intenção de prosperidade, de dinheiro, de um sonho, um carro, uma casa, uma coisa que seja muito importante pra você, um relacionamento. Ou seja, coisas externas ou, como eu sempre gosto de falar, você pode colocar pra coisas internas. O que são coisas internas? Pra eu trabalhar o meu amor próprio, pra eu trabalhar a minha autoestima, pra eu trabalhar o meu empoderamento. Então, a minha felicidade. Então, eu vou colocar coisas que estão aqui dentro. Eu acredito que são muito melhores do que a gente trazer coisas de fora, porque a gente quer um relacionamento, quer um namorado, depois quer um namorado melhor, quer uma casa, depois quer uma casa melhor, quer um carro, depois quer um carro melhor. Então, a gente tá sempre, quando a gente tá de olho no externo, a gente tá sempre na insatisfação. Só que quando a gente vai pro interno, a gente entra na satisfação independente do que tá externo, porque é interno essa satisfação. Você se sente inteiro, você está inteiro. Daí, a gente entra naquele lugar do amor próprio, do preenchimento interno, onde eu não preciso de nada externo. Claro que eu quero um trabalho, um relacionamento, eu quero, mas eu não preciso. E quando eu preciso, eu fico na dependência emocional dessas coisas externas. E daí, pra eu alcançar isso, muitas vezes eu saio da minha verdade. Sebastião, boa noite. Boa tarde, ele colocou. Guilherme, eles estão diminuindo a internet para os serviços e streaming vídeos ao vivo para não travar sites importantes. Bom, principalmente nos horários de pico, né? E a gente ainda fez votação e definimos esse horário das 18. Os outros horários seriam mais cedo. Que é um, falou que é muito bom esse assunto. Muito bem. Então, voltando. Quando a gente começa a trabalhar coisas internas, nós nos sentimos mais inteiros e menos dependentes do externo. Então, a gente tem um posicionamento diferente nas nossas relações. Inclusive, eu estou falando muito isso no grupo do WhatsApp. Que nós estamos com três lives. Já foi a primeira ontem. Ontem não, terça. E vai ser a segunda hoje à noite, às 21 horas. Se alguém quiser participar desse grupo do WhatsApp, eu ia falar para me mandar uma mensagem. Para eu adicionar. Mas era bom eu compartilhar o link, né? Se alguém tiver o link, compartilha aí. Mas, se não, manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp que eu adiciono lá no grupo. O meu número é o DDD11. O número é 979830625. Me manda uma mensagem falando que quer entrar no grupo do WhatsApp. E o que está acontecendo nesse grupo do WhatsApp? São três lives. A primeira já aconteceu, mas ela está disponível para você assistir. Lá eu estou falando justamente como é que a gente faz para se colocar e se posicionar no relacionamento. Mas é uma postura de vida. Quando você aprende a se posicionar, aprende a falar o que você pensa, o que você sente, não é só no seu relacionamento. É no seu trabalho, é com a sua família, é com seus amigos. É uma postura de vida você se colocar, né? A segunda aula, que é a de hoje, eu vou falar justamente como que a gente desenvolve a força para se posicionar. E daí tem a ver com o amor próprio. E como que a gente desenvolve esse amor próprio que a gente ouve tanto falar, mas é tão difícil chegar nesse estado de você estar inteiro e não estar precisando de algo externo. Quando você está precisando de algo externo, você não consegue manter aquilo que você quer. Você coloca uma máscara para que as pessoas te amem, que as pessoas te aceitem. Então, você quer ser agradável, você quer ser o dócil, você quer a harmonia. E muitas vezes, para manter a harmonia, para manter a paz, você se anula e você faz o que o outro quer e não aquilo que você quer. E daí você não vive a sua verdade. Só que quando você não vive a sua verdade, isso vai reverberar de alguma forma. De que forma? Você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza, você vai entrar em depressão, você pode ficar com uma doença, um câncer, pode acontecer diversas coisas. Então, nunca é legal a gente ficar se anulando pela harmonia da família, pela harmonia do externo. A gente sempre precisa cuidar da gente se colocar em primeiro lugar. A Mônica, boa noite. Maurício, falou aqui, eu estou trabalhando no meu amor próprio e a minha pretendente está chegando, graças às meditações e ao meu lado interno. Ai, que bom. A Kel, adora esse assunto, Samagra. Que bacana. Ixi, apareceu aqui que não é possível conectar o chat. Será que caiu aqui o YouTube? Estou achando que a minha internet caiu. Chinesinha, boa noite. Karina, o YouTube caiu, né? Espera aí que eu vou mudar a internet do YouTube, gente. Só um minutinho. Falou aqui. Pronto. Pronto. Vamos ver se volta aqui. A Drica... Fábio falou que tá travado lá, né? Não tô conseguindo conectar a internet. A Eliane falou que adorou o desenho do fundo lindo, né? A Cinezinha falou lindo mesmo. Não sei se vai voltar no YouTube. Tá falando que a minha conexão tá instável. Muito bem. Vamos ver se o pessoal do YouTube vem pra cá. Tá? E vou continuar aqui. Muito bem. Então, a meditação tem essa importância, né? De a gente trabalhar o nosso interno pra gente não estar dependente do externo. Quando a gente tá dependente de algo externo, a gente se anula e a gente deixa de viver a nossa verdade. E isso vai reverberar de uma forma muito negativa, né? Pra nossa saúde e também pras nossas relações. Porque daí a pessoa não ama a gente. Ela ama o personagem que a gente criou. Quando a gente se mostra de verdade quem a gente é, será que essa pessoa quer ficar do nosso lado? Né? Então, é muito importante que a gente se mostre. Que a gente não se engane e não engane as pessoas, né? Então, bora fazer a meditação de hoje? A meditação de hoje, eu não sei se voltou aqui o YouTube. É, acho que não voltou. Não voltou. É, esse horário é muito pesado, né? A Margarida falou. Oi, Rogério. Boa noite. Deixa eu colocar aqui pro pessoal do YouTube pra eles virem pro Instagram. Para o Instagram. Muito bem. Vocês não estão ouvindo? O Rogério não tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá, Bil? Se liberar lá no YouTube, você me avisa? Por favor, meu amor. E aí, vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Vou continuar aqui só no Instagram porque o YouTube está travado, tá bom? Oi, Doni. Boa noite. Estão ouvindo? Aqui está de boa. Marcelo falou ok. Eliane também tá me ouvindo. Marcelo ouvindo. Ok. Drica. Maravilha. Então, vou ficar aqui no Instagram. Muito bem. Então, bora continuar. Fábio falou que tá ok. O Ricardo pelo Instagram tá bom. Fábio, se abrir lá no YouTube, você me avisa, por favor? Se caso voltar? Então, continuando. Hoje a meditação é uma meditação chamada... Eu não sei se eu falo, se eu tô falando direito porque eu não sei falar em inglês. Mas é no Dimensions. E essa meditação, ela é muito parecida com a Heart Chakra que eu já demonstrei aqui. Oi, Dai. Boa noite. Boa noite. Ela é muito parecida com a Heart Chakra. Então, só relembrando a Heart Chakra. A Heart Chakra era assim. A gente fazia... A Heart Chakra tava sempre aqui no centro cardíaco, né? E fazia um movimento com a mão assim. Essa meditação de hoje, ela vai lembrar a Heart Chakra? Sim, meu bem. Gratidão. Oi, oi. Boa noite. Quem tá chegando? Esmile chegou. Catolian. Muito bem. Essa meditação, como que ela vai funcionar? Ao contrário da Heart Chakra que a gente tá aqui e faz esse movimento, a gente vai iniciar primeiro com uma conexão. Uma mão no centro do peito, no Chakra cardíaco. A outra aqui, Chakra da sexualidade, Chakra do relacionamento. E se conecta. Deixa eu até ler aqui o passo a passo, porque tem um detalhezinho que eu não quero esquecer. muito bem. Muito bem. Primeiro a gente vai fazer essa conexão. E quando começar a música, tem uma sequência de movimentos também que lembram aquele movimento do Heart Chakra, mas é diferente, tá? Como que é essa sequência de movimentos? Eu vou fazer as palmas das minhas mãos aqui na altura do meu Chakra do relacionamento e da sexualidade, elas aqui juntinhas. E eu vou fazendo um movimento parecido com aquele do Heart Chakra, mas aqui, focando aqui nesse Chakra, que é o Chakra da sexualidade e do relacionamento. E tem esse desenho aqui que a gente faz com as mãos. Quando eu passo isso aqui, é como se eu estivesse subindo e trazendo para o cardíaco, trazendo amor, tá? Para as nossas relações. Eu trago e daí depois eu... E daí, lembrando ali do Heart Chakra, o Heart Chakra a gente ficava só para frente, depois só para um lado e depois só para trás. Aqui vai lembrar a última fase do Heart Chakra, porque a gente vai fazer esse movimento para frente, mão direita. Subiu de novo, para frente, mão esquerda. Daí eu vou virar para o lado direito, vou fazer para o lado direito. Para frente e daí eu vou virar para o lado esquerdo. E daí eu vou virar para trás, mais pelo meu lado direito. E daí eu vou virar para trás pelo meu lado esquerdo. E daí eu retomo. Simples assim? Clávis, boa noite. Descobri nesta meditação do Heart Chakra que tenho sérios problemas de coordenação motor. Essa aqui é mais difícil ainda que a Heart Chakra. Por que que eu acho que essa aqui é mais em questão de coordenação motora? Por que que eu acho que ela é mais difícil? Porque o Heart Chakra é só esse movimento aqui da mão e eu vou para frente e eu vou para trás. E daí aqui centrada na frente eu vou para o lado. Aqui centrada na frente eu vou para o outro e esse não. A gente faz um movimento para frente. E quando eu vou para o lado, eu não vou fazer um movimento aqui na frente e só jogar para o lado. Eu já viro para o lado. E eu faço um movimento virada para o lado. E daí agora eu vou para o outro lado. Eu já faço um movimento virada aqui para o outro lado. Agora eu vou para trás. Eu faço um movimento já virada para trás. Só que quando eu vou agora para o outro lado, eu faço um movimento. Então precisa de uma coordenação motora bem legal. E a gente fica aí um tempo de 30 minutos fazendo esse giro. A Driga falou a verdade. Precisa de coordenação motora. Muito bem. Então, a gente vai ficar fazendo esse giro por cerca de 30 minutos. Eu vou colocar daqui a pouquinho as músicas. E se você pensa que está difícil, a gente vai... Mas, ó, gente, nada vai se comparar à meditação dinâmica, né? Deixa eu voltar aqui na explicação. Essa é uma meditação surfing. Então, não sei se vocês conseguem imaginar o que vem pela frente. Muito bem. Segundo estágio. Quando acabar... Ah, eu esqueci de um detalhe importante. Quando acabar, a gente vai... Esqueci não. É nesse momento mesmo. O Álvaro está perguntando qual o nome da meditação de hoje e seus benefícios. Eu já falei sobre os benefícios. O nome da meditação é No Dimensions. Mas essa meditação, ela tem o mesmo benefício de todas as meditações ativas. Que é ativar a sua energia Kundalini. Só que essa aqui, ela é focada aqui no chakra da sexualidade e do relacionamento, tá? Então, vocês podem dar uma atenção especial para fazer essa meditação quando vocês querem trabalhar alguma questão relacionada a isso. Sexualidade, relacionamento e criatividade também. Carina, você não vai acreditar, mas meu filho acabou de quebrar um copo. Vamos ter que limpar. Muito bem. Vamos continuar. Nessa segunda fase, tem um detalhe. Não me perguntem o porquê desse detalhe. Valéria. Olá, Valéria. Boa noite. O que é esse detalhe? Ele vai pedir para a gente colocar o dedo do pé direito. Eu não sei se vai dar para ver aí. O dedão do pé direito sobre o dedão do pé esquerdo. Colocar os braços como se a gente estivesse se abraçando, emanando amor para a gente. e fazendo uma reverência, tá? Antes de iniciar. A gente faz uma reverência antes de iniciar. Espero que vocês estejam me ouvindo quando eu vou lá para o fundo. Deixa eu voltar aqui. Ele fala assim... O Osho fala assim... Curve-se a existência por esta ter lhe trazido até aqui. Então, curve-se a existência, tá? E quando você estiver se abraçando, emane muito amor para você. Simon! Boa tarde! A Nima falou que dá para ouvir. Que legal. Muito bom. Smili dá para ouvir. Chinesinha, tá ótimo. Muito bom. Tá? Então, a gente vai fazer esse movimento. E a gente vai fazer o giro surf. Então, colocamos aqui, fazemos essa movimentação. Nos dobramos a existência. E daí vamos iniciar o giro surf. Esse giro pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda. É você que escolhe. As pessoas costumam fazer o braço para cima e o outro para baixo. Mais na literatura do Osho, ele vai falar que o braço você pode deixar da maneira que você quiser. Tá? E outra coisa também que a gente costuma fazer na meditação é olhar para a palma da mão. Porque isso ajuda a não ficar tonto quando você tem um ponto fixo. Tá? Mas também não está escrito na literatura. Mas são detalhinhos que ajudam. E a gente vai fazer um giro. Pode ser para a direita ou para a esquerda. E vai girar. Começa com esse giro lento. E vai acelerando. Quando for parar o giro, vai parando devagar. Para não ficar tonto. Porque se você parar, do nada. Daí parei. Deixa eu ir parando. Ui, ui, ui. Tô meio tonta. E daí vai, a terceira fase, vai deitar de barriga para baixo. O Osho vai falar que se for incômodo para você deitar de barriga para baixo. Você pode deitar de barriga para cima também. Andreia, boa tarde. Muito bem. Vou colocar as músicas. Gira o Sufi. É isso aí. Essa é uma meditação Sufi. Vou colocar as músicas. O YouTube não voltou mesmo. Não voltou. Não voltou. Primeira música. Vou voltar aqui. Começa. Uma mão no centro do peito, a outra aqui em chakra do relacionamento. Aproveita esse momento para colocar a sua intenção. Qual que é a sua intenção? O que você quer trabalhar? Se ele está muito alto. Vou baixar um pouquinho. E aqui vai estar se conectando. Coloca a sua intenção. O que você quer trabalhar? O que você quer criar? Qual é a realidade que você quer criar na sua vida? Então, como esse é um... A gente vai focar muito aqui nesse chakra. Temas voltados a relacionamento, sexualidade, são bem bacanas. Daí vai começar. Chu. E tem um chu que eu esqueci também. Chu. Chu. Você pode fazer o chu junto, tá? Chu. Chu. Dá para ouvir? Chu. 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 Amém. E é isso. Deve ser 30 minutos fazendo isso. Maravilha. Vou colocar aqui no finalzinho da música. Está acabando a música. E acabou a música. Daí eu só venho aqui. Vou colocar o meu dedão direito. Do pé direito. Sobre o dedão esquerdo. Vou me abraçar. Remanar muito amor para mim. Muito amor. Muito amor. Muito amor. Me dobro a resistência. Você já reparou que tudo que termina na faculdade de psicologia no Brasil é de fora? Que estranho, não é? Será que nós não somos... Acho que é. No YouTube. Deixa eu ver. O que foi isso? O psicólogo brasileiro não dava amor no que é possível aqui dentro. Vixe. O YouTube voltou, será? Não. O YouTube encerrou. Maravilha. Desculpem. Erro técnico. A Valéria. Está rindo, né? Valéria. Para frente usa as duas mãos e para os lados direito e esquerdo e costa somente uma mão. Deixa eu pausar aqui para explicar isso. Para frente usa as duas mãos. Vocês estão dando risada, né? Foi engraçado, né? Mas sabe o que foi? Foi o vídeo do YouTube que estava travado. O meu vídeo que eu estava aguardando. E daí eu acho que o YouTube encerrou ele. E daí ele encerra e já vai um próximo. E daí ele colocou um próximo e começou. É, né? Pagação de mico ao vivo, no meio da meditação. Vamos lá. Respondendo a questão da Valéria. Ela perguntou as mãos. A minha mão. Quando eu vou para frente, eu vou fazer a minha mão direita e eu vou fazer a minha mão esquerda. Certo? Quando eu vou para a minha direita, eu vou fazer só a minha mão direita. Então, eu vou e vou fazer a minha mão direita. Quando eu vou para a esquerda, eu vou fazer só a minha mão esquerda. Eu faço o movimento. O movimento é esse aqui. E daí eu levo só a minha mão esquerda. Agora, quando eu vou para trás, eu vou fazer tanto o direito quanto o esquerdo. Primeiro eu vou fazer... Eu vou virar para trás, vou fazer o movimento e vou fazer com a mão direita. E daí eu volto. Calma aí. Deixa eu ver se eu virei do lado errado. Não. Virei para cá. Fez com a direita. Voltei. Viro de novo. E agora eu passo... E agora eu passo para a esquerda. Então, é isso. Eu vou fazer para frente com a direita e com a esquerda. Para o lado direito com a direita. Para o lado esquerdo com a esquerda. E para trás com a direita e com a esquerda. Então, são seis movimentos. Vocês vão ver lá no passo a passo, que eu vou colocar no Telegram. São seis movimentos. Primeiro movimento, mão direita. Segundo movimento, mão esquerda. Terceiro movimento, para o lado direito. Quarto movimento, para o lado esquerdo. Quinto movimento, mão direita para trás. Sexto movimento, mão esquerda para trás. Tá? Entendido. Muito bom. Vou voltar de novo. Começo do segundo estágio. Acabou. Dedão direito do pé. Em cima do dedão esquerdo. Me abraço. E mando amor para mim. Me dobro a existência. E vou iniciar o giro, Sophie. Deixa eu tentar tirar meu óculos. Mão. Essas mãos aqui, a gente costuma fazer olhando. Mas, na literatura do Osho, ele não vai falar que você precisa estar com a mão uma para cima e outra para baixo. Tá? Ele fala que pode ser a mão do jeito que você quiser. Eu gosto de fazer assim. A mão que eu vou girar, eu olho para ela. Porque me ajuda mais. Muito bem. Vou começar. Aliás, volto? Vou voltar. Acabou. O dedão direito, abracei, mandei amor, me dobrei a existência. Eu acelero o primeiro ritmo. Quando estiver acabando, eu vou diminuir bem lento. E daí, quando eu acabar... Que vai estar acabando a música. Esse aqui tem 15 minutos. Aqui é o final da música. E eu me deito de barriga para baixo. Não sei se dá para ver aí. E vou integrar deitada de barriga para baixo. E vou integrar deitada de barriga para baixo. Vocês viram que eu estou tonta, né? Vou integrar de virada de barriga para baixo. Vai ficar tonta. Quem tem labirintite não pode fazer esse. Agora é 15 minutos de silêncio. E quando acabar os 15 minutos de silêncio, você vai ficar 15 minutos deitado de barriga para baixo. Acabou. Começa o sino para você saber que acabou. Não sei se vocês ouviram. Vou repetir o sino. Então, essa, para quem tem labirintite não pode, esmile. A Valéria falou, 15 minutos rodando? 15 minutos rodando. Vou desligar o sino. É isso. A gente fica 15 minutos rodando. Olhando. Olhar o ponto fixo, no caso, a mão, é algo que ajuda. Karina voltou. A Valéria falou que essa você não vai conseguir. Essa é muito bacana. Essa coisa de rodar, ela é meio desagradável, né? Mas assim, quando você começa a rodar e você está ali parado, olhando principalmente para a sua palma da mão, parece que você está parado, centrado e é o mundo que está rodando. O mundo está em caos e você aqui, centrado. Parece que não é você. Essa meditação, ela traz um centramento. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Está um caos lá fora. Mas aqui dentro, eu estou centrada. Tá? Então, é essa sensação que a gente tem, tá? Eu estou rodando, rodando, rodando. E eu estou aqui, parada. Quem está rodando é lá fora. Eu estou centrada. Traz um centramento. A Valéria falou, se fizer em menos tempo, tem o mesmo efeito? Tem. Tem um efeito parecido. A Chinesinha falou, pode pular essa parte. Pode. Inclusive, ele vai falar, quem não tem problema com isso, fica sentadinho nessa fase. Não precisa fazer, tá? Valéria falou, pensa que pode fazer aos poucos. É isso, gente. Toda meditação, a gente pode diminuir o tempo dela, tá? É que nem... Ah, tem o sexo tântrico. O sexo tântrico, ele tem duração de quatro horas. Você vai fazer todo passo a passo bonitinho. Mas, se fizer duas horas, fazendo os recursos do Tantra, duas horas é super satisfatório, entendeu? E a meditação é a mesma coisa. A meditação, ela tem esse tempo, geralmente de uma hora, mas se você diminuir o tempo, você vai ter um efeito também, tá? Não é a meditação completa, mas você pode fazer ela diminuindo o tempo, sim. E, nos grupos que eu dou de imersão em Tantra, às vezes eu diminuo o tempo de uma meditação que duraria uma hora pra 30 minutos, pra 40 minutos. Então, eu costumo, às vezes, fazer isso. Principalmente, ah, eu vou fazer uma meditação que o pessoal vai ficar com o joelho semi-flexionado. Em vez de 40 minutos, eu coloco 20. Então, eu vou adaptando o tempo. Principalmente, se eu vejo que tem alguém que tá se esforçando demais, se exigindo demais com essa movimentação, tá? Então, a Valéria tá certa, penso que pode fazer aos poucos. Pode sim, tá? Inclusive, só complementando, tem muitas vezes que a gente faz essa meditação e faz só essa parte aqui e não faz o giro. Ou eu já fiz o giro, eu já participei de grupos de meditação onde eu fiz o giro e não fiz esse movimento. Então, isso tudo é adaptável, tá? A Nilmara perguntou, na hora que está rodando, coloca em tensão? Eu não coloco, eu não consigo pensar em nada, tá? Valéria, coloca aqui, gratidão. João, olá, galera, boa noite, boa noite, João. O Smiley falou, versão compacta, melhores momentos. É. Valéria, para quem não tem prática no início, deve ser bem desafiador, a chance de desistir é grande. Depende, você tem várias meditações. Vocês viram a meditação de ontem, como ela é tranquilinha? Né? Sabe o que faz sentido? A gente só faz uma coisa quando ela faz sentido para a gente. Valéria falou que está amando os ensinamentos. A gente só faz uma coisa se essa coisa faz sentido para a gente. Se essa coisa não faz sentido, a gente não vai fazer, né? Então, quando eu pratico a meditação e eu sinto os benefícios em mim, daí faz sentido para mim fazer essa meditação. Então, se eu não tivesse sentido, né? Que nem eu fui, morei numa comunidade tântrica por um mês, fiquei praticando essas meditações que eu estou demonstrando para vocês, três meditações por dia. Com duas semanas eu me curei de uma depressão. Então, para mim faz todo sentido meditar, fazer essas coisas loucas. Porque foi fazendo essas coisas que eu saí de uma depressão que durava dez anos. E mais que isso, eu comecei a me sentir feliz, comecei a me sentir empoderada. Então, para mim, vale muito a pena fazer tudo isso, se depois o efeito é a felicidade que eu sinto. É o empoderamento que eu sinto. É a autoestima que eu tenho. Então, para mim faz sentido. E eu quero manter isso. A Valéria falou, sim, mas disse essa do giro. Então, é, talvez, é essa a questão. Eu fiz essa do giro logo no meu início, tá? Mas é essa a questão. Comecem com aquela meditação que faz mais sentido para vocês. De repente, uma meditação dinâmica, que é tão desafiadora também, né? Oi, Mônica. A Álvaro deu aqui umas palminhas. Então, uma meditação dinâmica. A Mônica falou, precisa de coragem e motivação para mudar. Uma meditação. Ricardo, você está certa. Sem experimentar, não podemos julgar. E é isso. Que nem, por exemplo, eu até comentei em alguma live sobre isso. A Ayahuasca. Eu sei que tem várias pessoas que tomam a Ayahuasca e que é algo positivo na vida de várias pessoas. Eu tomei a Ayahuasca e eu só passei mal durante um ano. Então, para mim, assim, eu passei mal, mas assim, eu não vi a minha vida se transformando naquele um ano. Então, para mim, passar mal e não ver a minha vida se transformando não fez sentido. Então, para mim, não foi o meu caminho. Mas quando eu faço tudo isso e eu vejo a minha vida se transformando, eu falo, uau, vou fazer mais disso. Então, a gente precisa entender esse benefício. Que é o que o Ricardo falou. O exercício faz entender o benefício. Quando a gente começa a vivenciar o benefício, é que nem quando, sei lá, você vai praticar atividade física e, ah, é um saco. Mas daí quando você começa a ver que o seu corpo está ficando melhor e daí você começa a se sentir mais disposto, você começa a ver que você está com mais elasticidade, você começa a ver os benefícios. Daí você fala, opa, é legal fazer isso aqui, né? Então, tem que olhar muito assim para o que você sente com isso. Porque essas coisas são tudo muito loucas. É muito estranho, é coisa de doido, né? E é muito fácil falar, vai fazer uma massagem tântrica ou um sexo tântrico, porque ali está na cara que você vai sentir prazer, vai sentir orgasmo. E quando você vem para esse espaço das meditações tântricas, que também ativam a energia kundalini e tem tudo que um orgasmo faz, você consegue também aqui. Você ativa a sua energia kundalini, você empodera, você equilibra seus chakras, você ativa a sua energia, tá? A Valéria falou, testei três, os resultados foram surpreendentes. Olha que legal, muito bacana. Então, é isso. Conforme a gente vai colocando as meditações, as práticas das meditações na nossa vida e a gente vai, mais que isso, percebendo as transformações, a gente fala, opa, isso aqui é legal. Maurício falou, eu acho essa magra, não precisa pular o giro, é só fazer mais devagar e ir mais rápido aos poucos. É, uma coisa que é muito importante, você tem que ir no seu limite, se você quiser ir devagarinho, o tempo todo você vai, se você conseguir acelerar, você acelera. E sempre que for parar, vai parando muito, muito, muito devagar, muito, muito devagar. Porque se você parar do nada, parar, a sua cabeça ainda tá girando, então você tem que ir parando, 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 parando. Já uma vez, eu já participei de um giro que ele fez assim, stop! E tinha que parar do nada, nossa, eu caí no chão. Minha cabeça fica, foi horrível, então eu nunca mais faço isso. Tem que ser pra mim devagarinho, 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 tá? E, mas eu já tive assim, experiências fantásticas com essa meditação. E quando você começa a acessar uma coisa, não só na sua vida, mas a experiência que você acessa durante a meditação, quando você começa a acessar sentimentos, emoções, memórias, energia, quando você começa a acessar isso, você tem experiências, às vezes, multidimensionais, quando você começa a acessar isso, você fala, uau, meu Deus, quero entender melhor isso. Quando você começa a ter orgasmo numa meditação, você fala, o quê? Eu tô alcançando orgasmo numa meditação? Então, quando você começa a ter essas experiências mais profundas, faz muito sentido pra gente. Mas o que eu recomendo é que vocês pratiquem aquela meditação que fizer mais sentido pra vocês. Então, a meditação, por exemplo, de ontem, ontem eu ensinei a Ná da Brahma. Super tranquilinha, super com cara de meditação tradicional, né? Fazendo barulhinho, com o nariz, dá ideia que faz movimento assim com o braço, pra fora, daí faz movimento com o braço pra dentro, e daí fica em silêncio. Super parece uma meditação tradicional. De repente, essa é mais adaptativa, e é uma meditação super poderosa. Então, de repente, essa é uma meditação pra um iniciante, né? E uma meditação como essa, ou como a meditação dinâmica, que foi super divertido demonstrar aqui pra vocês, que na minha opinião é a meditação mais hard, porque essa aqui tem esses 15 minutos do giro, que é hard, né? Mas aqui é mais a coordenação motora que pega, mas a dinâmica, pelo amor, né? Precisa de um esforço muito grande. Então, pra você, tem que, só quando fizer muito sentido que você vai praticar um tipo de meditação como essa, tá? Patrícia, amo te assistir, ah, gratidão. Valéria, Samagra, minha filha tem 12 anos, ela pode praticar? Pode praticar, tá? Pode praticar, sim. E é isso, gente, a meditação. Espero que vocês estejam gostando dessas meditações. Me fez essa pergunta hoje e não soube dizer, pode sim. Tem que observar, né? Tudo é brincadeira, diversão pras crianças, né? Mas pode sim, ter práticas. Inclusive, massagem sensitiva também é uma coisa muito bacana pra fazer em crianças, tá? E é uma massagem, só você fazer carinho. Eu tenho várias terapeutas que têm as filhas pequenininhas, que elas fazem a sensitiva, e as crianças adoram receber massagem sensitiva. Bom, a chinevinha fala que é amando. É isso, gente. Então, tá demonstrado. Hoje consegui, hoje não estourei o tempo, né? Tá faltando sete minutos pra acabar. Consegui demonstrar dentro do tempo. Pratiquem. Vou colocar as músicas e o passo a passo lá no canal do Telegram. Quem não está ainda no canal do Telegram, só entrar, que daí lá eu vou disponibilizar as músicas que eu utilizei pra essa meditação. Como que faz pra entrar no canal do Telegram? Tem que baixar o aplicativo do Telegram no celular, e depois clica no link que está na bio do meu Instagram, ou está debaixo de qualquer vídeo meu do YouTube que leva pro Instagram, pro Instagram, pro Telegram. Ou entra também no site. www.amoreconexão.com.br barra Telegram. E daí vocês vão lá pro meu Telegram. A Karina falou, Samagra, qual você recomenda para quem busca a cura de traumas, por exemplo? Então, são várias, né? Quando você... Depende, assim, uma meditação que é muito bacana, pra tirar as coisas que estão dentro, as raivas, as mágoas, é a dinâmica. Porque tem um catarro, tem loucura. Mas a Kundaliniap também, também tem um momento ali de você tirar pra fora, e depois você deixar a sua energia subir. Então, acho que tem que ir avaliando. E ir sentindo, também usar a sua intuição, sua sabedoria interna, pra ver qual que tem mais a ver. Porque também, se você for pensar na da Brahma, pode também tirar. Você pode colocar que você quer sair. Então, as meditações, elas são adaptáveis pras intenções, né? Você tem que avaliar qual que faz mais sentido pra você. Usar a intuição. Valéria. E quanto à pergunta, estou amando todo o seu conteúdo. Gratidão pelo carinho e dedicação por todo o seu trabalho. Ah, gratidão, Valéria. Eliane colocou o coraçãozinho aqui. Mônica, gratidão. Renatinha, dê um joinha. Smili. Por que esta sequência que falam por aí sobre 21 dias em uma meditação? Então, essa sequência, eu acredito que tem a ver, porque a gente fala que, existem pesquisas que falam que a gente precisa praticar a mesma coisa 21 dias pra mudar um hábito. E daí, eles vão e colocam uma meditação. Ah, faz 21 dias pra mudar algo interno. Eu acredito que pode ter isso. Não tem... Lá no Ashram do Oshu, eles praticam a mesma meditação, que é a meditação dinâmica todos os dias. Não é por 21 dias, é diariamente. E daí, é... E eles vão oscilando entre as outras meditações. Mas a dinâmica, por exemplo, é todos os dias. Então, é você sentir. Eu acho que vale a pena, eu tenho vontade de fazer uma experiência, de praticar 21 dias a mesma meditação. E eu acho que a gente pode escolher uma única meditação pra praticar 21 dias quando a gente tem um objetivo muito específico e quer focar nesse objetivo e repetir por 21 dias. Eu acho que é um belo comprometimento de fazer isso pra esse algo que você quer trabalhar, essa intenção acontecer. Mas, assim, não tem um motivo, assim, específico. Eu acredito que o motivo subjetivo que tá por trás dessa proposta de fazer 21 dias é realmente essa questão, né? Que a gente precisa de 21 dias pra ter uma mudança interna, pra criar um novo hábito. Que é o que as pesquisas dizem, né? Tem pesquisas que já ouvi falar que são 66 dias. Mas muitos dizem que são 21 dias, tá? Muito bem. A Mônica perguntou A meditação de ontem ficou disponível aonde? Tá no YouTube. Eu fiz ontem simultaneamente no YouTube e no Instagram. E daí ela já tá no YouTube. Ela ficou lá, tá? E a de hoje eu também tentei fazer simultaneamente, mas o YouTube caiu. Eu fiquei aqui só com vocês. Vocês viram que eu tentei, né? Mas o YouTube caiu. A internet não rolou, tá? Patrícia, qual seria a melhor meditação para iniciar? Ixi. Olha, sobre a melhor meditação para iniciar, eu acho que a meditação Kundalini do Osho é uma meditação bacana. As meditações tântricas do Nishok são meditações bacanas. Butterfly, MVP, Kundalini Yapi. E a de ontem, a Nada Brahma também. Acho que são meditações bacanas. Acho que é difícil fechar em uma meditação. Então, começa com essa aqui, né? Eu acho que, enfim. Se eu fosse para eu escolher uma só, eu falaria para você fazer a Kundalini do Osho. Porque eu acho que a Kundalini, ela não é nem tão hard, mas também não é tão fraquinha. Dá para você acessar alguma coisa mais profunda. Tá? Acho que ela está ali no meio termo, dá para você sentir. Porque, às vezes, também, se você faz uma meditação, às vezes, que nem uma MVB. Às vezes, a pessoa pode fazer 40 minutos de MVB e não sentir nada. Mas, conforme ela vai praticando, ela vai sentindo. E mesmo que ela não sentiu, as coisas acontecem na vida. Assim como a sensitive. Às vezes, a pessoa pode receber uma massagem sensitive, que é a massagem sensorial, e não sentir nada. Na primeira vez. Mas está acontecendo um monte de conexão lá no corpo dela. Mas ela pode não ter percebido isso ainda. E daí, na segunda vez, ela vai começar a perceber. Na terceira, chega na quarta, ai, estou sentindo um monte de coisa que eu não sentia. Mas isso tudo foi um processo de cada vez que ela recebeu a sensitive. Então, eu acho que a Kundalini é uma meditação que é legal as pessoas sentirem. Então, acho que é uma meditação que ela vai ter um degrauzinho mais, que você vai conseguir sentir alguma coisa. Mas ela também não é tão punk como uma meditação dinâmica. Tá bom? Namastai Terapia. Minha linda, que bom ter você aqui. Samagra, quantas sessões de Tantra você recomenda geralmente? De massagem tântrica? De massagem tântrica, um processo de desenvolvimento sensorial do corpo. Eu indico no mínimo seis sessões. E, geralmente, o que eu indico é de seis a dez sessões para ter um processo de desenvolvimento, uma transformação. Meditações é uma coisa que... Se for meditações, né? Sessões de meditações. Se você está precisando trabalhar alguma questão, é bacana que você trabalhe diariamente as meditações. E depois entre num processo de manutenção, que seria uma vez por semana. Mas é muito bacana meditar todos os dias. Muito bem. Eldo, salve! Salve pra Eldo! Salve pra Rua Filemanteles, bairro do Bento, São Bento, Crafo do Ceará. J.R. Borras. Oi, boa noite. Patrícia falou obrigada. Acho que é isso. Não tem mais mensagem aqui embaixo, não, né? Tem. Tem, eu que não estou conseguindo. Ah, achei. Raiuson. Boa noite. Bom, é isso, gente. Ah, vai acabar. Falta 20 segundos. Bom, consegui passar o conteúdo. Fico feliz. Gratidão pela presença de todos vocês. Joelhos levemente, é fácil desviar. Smir, e depois eu respondo pra você no privado, vai acabar. Gratidão. Beijo. E até mais.